Sobe, rapaziada, conversando mais um vlog no canal Vixe, filho, esquece, olha o vlogzão Bota fog Monsola fog, vixe É mandrake, filho Setor de honor Setor de honor na área Olha os parceiros aí, rapaziada Brama, patrocina, Brama Olha lá Como que os caras estão no peão, família Aqui, olha, aqui, olha Brama, aqui só tem doido, família Só os loucos, olha Coitado, tadinho dele Olha, o Xande é o que está mais louco aqui hoje Olha o Xande está bem 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 O Xande está bem O Xande está bem O Xande vai cantar aqui Olha o Xande está bem Esquece, olha o Xande está bem Daqui a pouco vai começar a tumultuação aqui dos caras Os caras vai estar tudo loucos Eu vou começar a gravar para vocês Os caras tudo loucos, família Daqui a pouquinho O Xande já está já no grau A vida do Juan Daqui a pouco vai começar a gravar para vocês Olha, bichão E eu vou filmar tudo para vocês Esquece Vou filmar tudo para vocês Isso daí ainda acontecendo Um beijinho Está todo mundo aí Esquece Esquece Aniversário da Jéssica Então esquece A família já é minha Que horas só? Mostra a hora Mostra a hora 10h44 Nós chegamos 7h da manhã Eu e o João Olha o estado do João O João está calmo Olha Olha Dá até para Estão cagando na mão dele Vou pegar o seu alô Você está online Não é online Vou jogar a música dele Está dormindo E aí o White Horse Estou louco Estou louco Estou louco Vamos revoar Partiu 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 Esquece Agora vou parar um pouquinho Está lotado aqui Lotado Lotado Estou ao vivo aqui Dos Maranhenses Esquece O moleque jogando Olha lá Família Já já vocês vão ver mais coisa aí Já já você vai ver mais coisa aí O moleque está morrendo de sono Acordou 7h da manhã Foi de vir 2h da manhã O menino aí Olha o outro também Tudo online Então esquece Olha a família Os caras estão todos ficando loucos já Já é que hora Dieguinho Eu queria estar gravando gente Meu celular está com bateria Quem está com chulé A gente tem chulé Para que pare Vem Mano Está um chulé da p*** E aí sim, Bertula, vai Bertula Voltou pra dormir, voltou pra dormir Deu PT, deu PT, deu PT, amor Deu PT, amor Eu tô enjoado desse cheiro vomiteio Olha o cheiro aí, bom, cheiro bom Olha o alface, vomitei o alface Olha aí, família, mais um que deu PT aqui Matheus, tá gravando um vlog Tá bêbado Eu não, eu não gosto dessa daí Cadê a música? Pessoal, ela tá meio exagerada aqui hoje A Mabli, a Mabli já esmaiou faz tempo, ó Deu PT Era uma vez da Mabli Olha o Diego já puxou também Talvez, dá um salve lá no meu índio Esquece, eu que ia gravar, fez Tá roubando meu conteúdo Tá roubando meu conteúdo Olha o narga, olha o narga, Pedrinho Olha o narga Tá causando, tá causando Eu nem ia viver minha mãe que eu também aqui, gente O povo tá todo doido já, mano Puxa, tem bonzinho, filho Vai baixar a pressão só Família, tá todo mundo doido O orfanato aqui, ó Sai daí, Deus Grava essa peste aqui, ó Dormindo, dormindo Olha o outro Aí, agora sim, com o Flash Fala aí, filhão Dá um salve Olha aí, o Shanderson Olha o Shanderson Esse daí deu PT cedinho, hein Cedinho deu PT 3 horas da manhã já Cê é louco, família Esse daí me vomitou a alface Olha, ela dormindo aqui Já deu PT A Jennifer ali dormindo Esse daqui, ó Esse daqui, ó A Jessica já louca O aniversário dela deu bom, família Vomitou a alface, família Olha as Pedrinho gripe, hein Olha a Jessica doida Cadê? Tá com o Shanderson Ô, Shanderson A bebida malera Olha o seu pau no c... O pau no c... Cadê a bebida malera? Olha, parece um grilo Olha, família O que é que eu sei com isso aí? Gente, se você deixar Eu ficar com a travesse Eu tô muito bem Você quis, pai Você quis Mas eu não tenho um som nessa... Espeço, família Meu Deus Vem pra cá, amiga Como você deixar Você ficar com a travesse Eu nem vi Eu fui ver Quando eu cheguei a travesse Pode falar? Gente, ela deixou... É adulto, o cara? Ela deixou uma boa Quando eu cheguei na sala O cara tava deitado Tipo... E ela em cima O DJ no travesse, mano O cara é doido, mano Eu vomitei alface Não, e ele tava presenciando tudo Eu fui no banheiro Nossa, sé que eu sei lá Eu já tava presenciando tudo Dormindo lá na sala Aí eu vomitar no banheiro Eu falei, não vou Aí eu fui lá pra trás E falei, agora eu vou vomitar Porque senão eu vou ficar ruim pra caralho Aí eu vomitei Tá louco, eu tava puxando Eu vomitei porque eu quis, mano Porque eu falei, você é louco Vai, vira, vira um pouquinho Vai, moleque, moço Eu vou ficar ruim, bebe Eu bebi, mas eu achei que eu não ia ficar bêbado Se eu fiquei, mano Sim, sei Eu fiquei ruim pra caralho Eu só tava com fome pra caralho Aí me enfiaram, bebi Tá muito doido, menino A Mave ainda continua no PT aqui, insano Esquece Esquece Cocoricoca, acordou, acordou Nossa, agora Ela só vai pegar no C, filho Ela fica na frente Ela só pra aparecer no vídeo Já deu até uma veicuda Batindo o seu personagem favorito Já tomou de volta, família Eu tô bêbado, você entendeu Já tomou de volta Ele me chacou Me sigam no meu daily vlog, ó Jessica Duarte 55 Eu faço mais vlogs da hora Me sigam os dois aqui Felipe Louis com dois ou, gente Ó, tá chegando em 65 mil já, viu Ó, tá famosa, hein No YouTube Esquece, esquece, família 19, 19 da G Mentira, meio dia Lucas, roubou a minha mangueira O que é que cê tá falando, meu doido Aí, família Aí, família Ele ficou com Ele ficou com Eu falei, amor Eu posso dançar com a bunda pra cá, né Ele aqui, ó Ô, Lucas, aí É o quê? Não, peraí A câmera não pegou A câmera não pegou Peraí O meu blog Vocês vão ver que eu não falei nada disso O que é que ele falou, Jessica? O Lucas Eu não falei isso aí, não O Lucas é igual irmão Não tem nada a ver, não É igual o Pedro Ó, logo, logo Acho que vai ser, né Logo, logo Só vamos dançar Logo, logo Logo, logo Acho que vai ser, hein É, tudo família 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 O próximo vídeo é o Whitezinho O Whitezinho Júnior tá vindo aí Jamais Jamais Vai, 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 bichão Vai, 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 bichão Vai, bichão Olha lá, vai Vai, vai, os dois juntos Vai Sem música Vai, vai Vai, 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 vai Gente, eu tô muito bêbado Sabia, sabia Queimou meu pé ainda Sabia que ele ia dar Nossa, sabia Dá esse trabalho, mano A outra tá no PT aqui Todo mundo fazendo barulho E ela tá dormindo ainda Esquece, família Daqui a pouco tem mais por aí Terminando um pouquinho da revoada Por aqui Amanhã tem parte 2, hein, tio Olha a Jéssica Olha que amiga Eu não dancei uma vez Ela me trocou o dia inteiro pelas amigas dela Nossa Ô, Logo, amor Como você deixa? Não confie em sua melhor amiga É o teste, depois que caiu Vê se o bagulho tá bom Então é isso, família Amanhã vocês acompanham a parte 2 Fui Então é isso, família Espero que vocês tenham gostado desse vlog Apesar daí Foi uma revoada insana No aniversário da Jéssica Minha namorada, família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixa o like, família Comentem muito Compartilha se vocês puderem Vai me ajudar muito de coração Eu tô meio desanimado ultimamente Pra postar vídeo que não tá rendendo Mas se vocês me ajudar Eu vou estar postando vários e vários vídeos pra vocês Então, família É isso Tamo junto É nóis Fui